Oi, crianças! Tá aí, legal? Beleza? Vamos para a nossa aula de História, dia 2 do 7. Vamos lá pegar a apostila lá na página 15 de História, tá bom? Nós vamos fazer da página 15 até a página 17, tá? As páginas são da página 15 a 17. Combinado? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre diferentes formas de registrar a História, fontes materiais e imateriais. Vamos descobrir o que isso significa? Vamos lá, vamos acompanhar o texto? Como vimos anteriormente, os documentos de que necessitamos no dia a dia, como a identidade, a certidão de nascimento, a carteira de trabalho e de vacinação, são considerados fontes históricas, pois eles contêm informações e idades importantes sobre cada indivíduo e, a partir deles, podemos conhecer parte da história de alguém. Porém, não são somente esses documentos oficiais produzidos por órgãos do governo, que são considerados fontes históricas. Diversos registros da vida humana são fontes históricas e podem ser de diferentes tipos. Cada um de nós pode produzir uma fonte histórica e, muitas vezes, não nos damos conta do que estamos fazendo. Produzindo essas fontes, por exemplo, um desenho que você faz na aula sobre o passeio no fim de semana. É uma fonte histórica, pois ele contém informações do seu passado e das coisas de que você gosta ou que costuma fazer com sua família e amigos. De maneira geral, as fontes históricas são divididas em duas grandes grupos. De acordo com a sua forma, são fontes materiais e fontes imateriais. E elas ainda podem também ser classificadas como escritas e não escritas. As fontes escritas podem ser jornais, revistas, anotações, documentos oficiais. As não escritas podem ser músicas, esculturas, objetos, fotos, filmes, pinturas e entrevistas. As fontes escritas são jornais, revistas, documentos pessoais, ingressos. As fontes materiais são escritas que podem ser objetos, utensílios, ferramentas, pinturas e esculturas. Já as fontes imateriais são as tradições culturais de um povo, por exemplo. Então, aquela foto que tiramos no passeio da escola com nossos coleguinhas de sala de aula ou quando viajamos com nossa família é uma fonte histórica, não é? Então, olha só. Então, documentos materiais são o quê? São os objetos que nós carregamos, não é? Por exemplo, os tecidos como ferramenta, uma máquina fotográfica, o celular. Esses são documentos materiais. E os documentos imateriais é a nossa cultura. É o que nós somos acostumados a fazer ou o que nós fomos acostumados a nos criar. Por exemplo, o chimarrão, né? A prova vem de uma cultura onde a tradição do Rio Grande do Sul é o chimarrão. Então, a gente traz o chimarrão com a gente, né? Alimentação, o sotaque. Então, tudo isso são imateriais, né? Então, vamos lá. Olha só, uma carta escrita. Ela é material. Ó, entrevista. Fonte de jornal. Ela é imaterial. Pintura da Mona Lisa. Fonte não escrita, né? Porque não tem como escrever. Agora, vamos lá. Analise a reflexão do texto. Marque com um X as imagens que mostram fontes históricas escritas. O jornal antigo. Sim ou não? Então, a pintura, certidão de nascimento e a construção da antiguidade. Entenderam, crianças, o que que é? Então, muitas vezes, até aquela cartinha que a gente fez para uma amiga, para uma amiga, para a mãe, para o pai. Tudo isso é nossas fontes de história. É a nossa história que nós estamos montando, escrevendo e nós não percebemos isso, né? Se a gente pegar lá atrás os cartões, primeiro cartão que a gente fez na escola, para a mamãe e para o papai. Nós vamos ver a diferença do primeiro com o de hoje. Vai ter bastante diferença. Aquele recadinho que, às vezes, a mamãe ou o papai, ou até você, coloca para a mamãe, né? Então, tudo isso é uma fonte histórica da vida de vocês. Tá bom? Crianças, beijos. Fiquem com Deus.